Falar uma coisa pra vocês, comigo as coisas sempre são um pouquinho mais difíceis, tá? Até por isso que tem graça, tá ligado? O que aconteceu? Eu instalei uma caixa selada e um módulo no carro Aqui ó, caixinha de 12, módulozinho Mano, eu mesmo que instalei nunca tinha feito isso, pedi algumas ajudas e consegui fazer Só que eu tinha comprado esse daqui, que veio naquela caixa lá Só que ó, tá zoado, não funcionou E eu fiquei ontem quebrando a cabeça aqui mais ou menos uma hora pra ver o que eu tinha feito de errado, né? Porque se eu tinha instalado alguma coisa errada, se a caixa tava ruim, não sei o que E tava, esse daqui não tava funcionando Aí eu comprei esse daqui, zero, no Walmart, baratinho E agora o resultado ficou da hora Aí trouxe aqui na oficina aqui ó H.I.F.O.Muffler É isso aí ó Isso aqui no shopping Vamos fazer o escapamento dele Porque mano, como vocês sabem, por conta dos reforços que eu fiz no carro A gente fica cortando cada vez mais E aí tá um negócio feio ali Barulhento E soltando Nossa, quando eu ligo lá em casa, lá não dá pra ficar na garagem Porque chega tão forte que sai lá Mas é isso, vamos ver o que dá pra fazer É isso, tava pensando aqui como é que a gente ia fazer Então a gente vai manter esses dois que eu tenho Vai juntar os dois e vai pôr um só pra sair aqui por baixo da porta do motorista Não vou pôr o abafador porque não tem lugar pra pôr Não vai dar certo Vai dar muito trabalho E eu não quis também Então vamos fazer dessa forma Daqui a pouco fica pronto Aí os caras já começaram ali ó Fazer as mudanças O que que acontece? Eu tenho aquelas duas ali, tá vendo? As duas saídas E aí vinha o abafador, tudo vinha até aqui atrás Só que por conta dos reforços Eu tive que ir cortando, cortando, cortando e parou lá Aí agora eles vão deixar as duas, fazer virar uma E sair tudo lá pro lado esquerdo Vai ficar da hora, vai ficar da hora Vou acompanhando aqui, filmando pra vocês Olha lá, olha o que eles vão fazer, tá vendo? Pra virar uma só e sair lá pro outro lado Vai ficar animal Aí ó, eles já juntaram ali Já fizeram os dois virar um só E vai sair aqui do lado Ele falou pra eu deixar assim Não, vou cortar aqui, ó Nessa parte aqui Vou deixar bem ali embaixo Tem que ver o cheiro Olha lá, já juntaram aqui embaixo Agora vamos deixar saindo aqui Colocar essa parada E é isso Hoje eu vim fazer o escapamento Agradecer ao Zick aí Quem não conhece ele Esse aqui é o Instagram dele Fortaleceu com o contato desses caras aqui Estão fazendo esse trabalho Pra quem quer saber o valor Vai sair mais ou menos uns 150 dólares Rapidinho Cheguei aqui, já colocaram o carro Já estão soldando Já estão fazendo E vou embora daqui a pouco E é isso Vai ficar da hora Não coloquei o abafador Como eu falei pra vocês Mas vai ficar bonita Aí, tá acontecendo, hein? Preciso dar um talento embaixo do carro Tá com vários vazamentos Mano, olha isso Tem que comprar outro pistão ali Eu vivo, vivo, vivo Arrumando vazamento E vazamento volta Tá complicado Mas é isso O valor tá da hora Ele acabou de fazer um trampo ali Mas eu não gostei muito Porque ficou muito baixo Do jeito que ele passou Não deu muito certo E aí o negócio vai ter que cortar E refazer de uma outra maneira Vai me custar um pouquinho mais, né? Ai, meu Deus Eu juro Depois disso daí Eu acho que eu não vou mais mexer em nada Vou deixar os vazamentos Vou deixar do jeito que tá E vou dar um tempo desse carro Porque senão vai muito dinheiro Muito, 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 muito E não tá dando pra ficar gastando Esse tanto nesse carro, entendeu? Então agora final de semana Vai ter um evento Eu queria fazer isso pro evento Depois disso Eu vou dar uma descansada Vou curtir ele do jeito que tá E não vou mais mexer em nada, rapaziada Mais pra frente Eu começo a mexer de novo Mas é isso, né? Faz parte do jogo Quando eu falei que ia comprar um carro Me avisaram Falaram que é como um filho Gasta ou até mais Mas é isso aí Faz parte Deixa ele finalizar ali Eu mostro pra vocês como é que ficou Quando eu fui comprar um low rider Me falaram Toma cuidado Toma cuidado que gasta mais que um filho Não acreditei? Aí, ó Tá fazendo uma manobra ali, ó Vai ficar bonito, hein? Agora sim vai ficar da hora I like that Thanks, bro Tá bravo Porque ele já tinha feito De um jeito Eu não gostei E agora ele vai ter que mudar ali Mas faz parte, né? Faz parte Tava muito próximo do chão E ele fazia um Y assim Então se eu batesse alguma coisa E arrancar tudo ali embaixo Não ia dar certo Aí agora sim vai ficar bonito E agora vai fazer o trabalho Que tinha que ser feito Tá ligado? Mano sangue bom Só irritado um pouquinho comigo ali Mas faz parte, né, rapaziada? Ele fez Eu olhei Desci o carro Pus no chão Tava quase pegando no chão Não tem como andar com carro assim Tá ligado? Tava feio Então agora vai ficar bonito Depois eu vou pegar um sprayzinho preto Vou pintar Deixar ali bem legal E é isso Sabadão tem evento Do Low Rider Magazine Não sei quando eu vou estar postando esse vídeo Mas Esse final de semana vai ser bem cheio De rolê de Low Rider E vou gravar tudo pra vocês Então já deixa o like aí Se inscreve no canal Vai lá no meu Instagram também, né? Porque tem muita coisa que eu posto lá Que eu não posto aqui E aí você fica sempre por dentro Das coisas que eu tô fazendo Certo? Bom, vou falar uma coisa O cara é monstro ali naquela máquina ali, viu? Ele faz umas, mano Umas dobras nos canos ali E sem medida, assim Tudo no olho Ele vai lá Põe no carro Olha a Nadi Vai ali Dobra Encaixa lá E dá certinho Mano O cara é monstro O cara é brabo Tá fazendo um esquemão ali Que Mano Animal Ó A Nadi Vai lá Coloca ali Mede Pum Amassa Olha aí o bagulho Pum Dá certinho Você é louco É, acho que foi Acho que agora foi É, não se quer Não se quer Vixe, homem Encanta Da hora, hein? Agora ficou retinho Tava muito baixo da outra vez Agora ficou, mano Agora eu curti É isso Mais uma mudança Mais uma atualização No carro Final de semana Como eu falei Tem um eventinho, né? Criei com carro da hora Coloquei o som Não filmei pra vocês Depois eu mostro pra vocês O som Coloquei uma caixinha selada Um amplificadorzinho Ficou da hora Aí, vou falar, hein? Ficou bom pra caramba O ronco do carro Agora ficou animal Agora dá pra conversar Dentro do carro Agora dá pra ouvir um som Porque antes não dava Tava aqui, ó Embaixo do carro Bem no meio Fazia um barulho Que era até desagradável Agora ficou Agora ficou da hora Tá saindo aqui Debaixo da porta Aqui do motorista Curti pra caramba É isso, né? Faz parte Mais um investimentozinho Pro carro, hein? E agora vamos, hein? Tava na missão Atrás da carretinha Normalmente eu vou rodando Normalmente eu vou rodando Com o carro Mas como é uma hora e pouco daqui Eu vou voltar um pouco Mais tarde hoje Eu preferi levar ele na carretinha Lá em tampa Eu desço E dou uns rolês com ele E tudo mais Pra não forçar muito O carro também, tá ligado? Dei uma lavada Tá limpinho Chegar lá com ele limpinho Vai ser da hora E é isso O Bruno tá indo comigo O Ronaldo também Vamos que vamos Esses carros aí São os que estão parados Se eu fosse Olha lá E aquilo É吧 É isso É isso É isso Trae Alors De quando A gente Muito bem É isso A gente A gente De quando A gente A gente med A gente Mano, nada custou, os cara acabou de passar aqui do lado de novo, é isso, vamos pra casa. Obrigado.